E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo. Uhul! Chega o microfone! Butterfield 2042, hein? Vamos ver o trailer? E o valor do jogo, hein? Bora lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. E aí, beleza, irmão? E aí, beleza, irmão? E aí, beleza, irmão? Eita, lasqueira! Opa! Isso aí já vindo no jogo, hein? Dice Dynamic! Isso! É Dice Dynamic, olha só! Eita, que esse cachorro do abraço é Dynamic. Não é Dice Dynamic, não, né? É Dynamic, né? Ah, velho! Não é Dice! Corre, irmão, corre! Eita, lasqueira! É muita gente nesse game, hein? Olha! Éjuna que pode todo que lado! Não dá para todas as chineses, hein? Aí! Vai , vai farcele Vamos , vai и contato Eu não vou mostrar, então é do carro para ver, olha a lasqueira, não entrou no trânsito, Tratou? Tratou não, pode ter aqui, que viagem, eu não fiz espaço, vamos embora, E aí, cyberpunk agora, só fuga, só fuga de piloto, Asqueiro, ascopirocopter, cuidado irmão, cuidado, Eita ferrou, arma do ramo, não helicóptero, helicóptero ou helicóptero? Eita, pegou, hein, da hora, hein, eita, ratinho, é que negócio de fugir, brinquedo, Caramba, 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 hein, Não ocorre, é queВ Selicito vai ajudar com aосnas que pia-se , Go, 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 go and tow, go, 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 go go, 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 Marcoscula, bomba a doque, olá. As caeira! Será que é Battle Royale, Foge, irmão Foge que é o tornado Agora até louco Vem comendo tudo Vai tá dando um fuga aí com o carrinho Acelera, doido Acelera Acelera, doido Errou Será que eu vou escavar? Como é que deu? Valeu, fio 2042 Cê é louco, hein? Dia 13 de junho 2021, tá próximo Gameplay Show, hein? É monstro, hein? Vamos ver o preço também vai ser monstro Não acho Opa, é isso aí, hein? Na Playstation Store Battlefield 2042 Adapte-se 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 Muito, 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 muito doido Vamos ver o quanto vai ser esse brinquedo aí Opa, o PS5 338,90 Edição Standard Caraca, véi Cê é louca, poeira Ultimate 598,90 598,90 Prevenda, né? Edição Gold 498,90 E a Standard 338,90 Caraca, véi Tá barato Cadê o nosso? Opa Ah, bom PS4 298,90 É... Cê é louco? Tô fora É, muita prata, meu irmão Mas é isso aí Que quer jogar na... Lançamento aí O jogo tá aí Beleza? Se você gostou do vídeo Dá joinha Compartilha Se inscreve no canal, hein? É nóis, Alan Fui PlayStation